Tá bom, pessoal, quem tem aí laser S10 aí, tá? Tendo dificuldade aí pra arranjar profissional aí na área pra consertar o painel, tá aí nosso vídeo aí do Renault Motors, tá? A gente trabalha com reparação de painel nacionais importados. Tá aí o painel da Blazer aí, ó, reparado, consertado aí por nossos técnicos aí. Defeito aí, marcador de combustível aí do cliente aí, ficava marcando só o tanque cheio e muitas vezes oscilava, ele caiu um pouquinho mais oscilado e não marcava com precisão, tá? Defeito na placa do painel, o painel foi reparado aí com sucesso. Tá aí, pra quem tiver precisando aí, pode tá mandando pro CDX, pro Correio aí, se tiver fora de São Paulo aí, Brasil inteiro a gente atende, tá? Nosso site aí, velomotorsvelocimates.com, tá? É, 10 anos de experiência no mercado, precisando só entrar em contato aí, a gente tem Skype aí também, pode adicionar a gente no Skype, é o Will Contato. Nosso site aí, velomotorsvelocimates.com, tá ok? Não sofram com o painel aí, mandam pra gente ou então realizem uma visita aqui que a gente resolve o problema de vocês aí, tá ok? Abraço a todos. E aí E aí Obrigado.